Oi minhas flores, bom dia! No começo do vídeo vou falar pra vocês passando o canal das minhas duas parcerias A minha nova parceria agora, comecei ontem, né, na quinta-feira Maíra Macedo, Maíra, não sei como que fala Ela é da mesma igreja do que eu, vai lá a gente conhecer, ela tem uma bebezinha também O link sempre tá aqui disponível E vai lá no canal da Maíra, é Maíra também, é Maíra, Maíra Liz Eu falava Maíra, Maíra Liz Também que é uma parceria um pouco mais antiga aqui do canal, tá bom? Vão lá ajudar minhas duas maravilhosas amigas, tá? Hoje é sexta-feira O que eu vou fazer? Eu vou arrumar a minha cozinha, olha Tá vendo? Ó, cozinha, tem louça na pia Vou tirar o abajur ali de cima, tá vendo? E, gente, hoje eu vou almoçar na minha mãe, que minha esposa não vai almoçar em casa Só vou arrumar as coisas aqui Se você não viu o vídeo da minha nova cozinha, vem aqui no canal, que eu coloquei E acabei de soltar um vídeo, gente Dicas como soltar o intestino, funciona de verdade, não vai na rovó Aí o que acontece, gente? O link vai tá aqui nos cards e no... abaixo do vídeo Oi? Tem que tomar banho Tem que tomar banho, é E por que você tá descalço, meu amor? Porque eu tô com frio Ah, você tá descalço porque tá com frio Eu não entendi O que você vai fazer? Eu vou esconder essa botinha Ah, tá bom Então tá bom Então guarda a gaveta Senta no sofá Pra gente pôr a botinha no pé Né? Senta no sofá Isso Então, gente, passa lá pra ajudar minhas amigas, sabe Eu fico muito agradecida mesmo por elas confiarem em mim, sabe Isso é um presentão de Deus E também, né, como eu já disse pra vocês Senta certinho, amor É, como eu disse pra vocês Eu já tive parceria aqui na minha cidade Isso, sei lá, é surreal pra mim Fico muito feliz Pelas pessoas confiarem no que eu falo No que eu faço E sempre que eu vou vir aqui No banho Peraí, Mary O bicho no banho Peraí, deixa eu dobrar esse... Ah, mas você não vai ficar descalço? Peraí, gente, é que eu volto Vou abrir a janela Gente, olha que dia lindo E sol maravilhoso Ó Tá vendo? Ai, que nuvem linda, né Tá, vou abrir a janela, ó Tem que fazer coisinha pra lavar Tem que arrumar o banheiro Se feijão, vou por na geladeira, né Que eu cozinhei ele Eu tenho que tirar ele dali Opa Eu tenho que tirar ele da panela, né E eu pôr dentro de um vidro, gente Um tapar de vidro Tá? Então, eu vou arrumar aqui Ai, já que eu volto Aqui, gente, no canal tem dicas De como eu coloco o meu alface, né Como eu armazeno ele Se você tá curiosa Vem aqui no canal que tem Compartilha, gente, as dicas que eu tô colocando aqui no canal O que vocês estão achando dos novos vídeos Dos novos conteúdos Eu tô planejando bastante coisa, sabe Pra pôr no canal Porque Não é pra ficar com conteúdo legal O que eu ia falar pra vocês? Ah, eu não tirei o feijão de dentro da panela, não Vou deixar porque eu tô com pressa, gente Eu sei que não pode, não pode mesmo Mas eu tô com pressa Então, o que vocês estão achando, gente? Novos vídeos Aqui, gente, vou falar uma coisa pra vocês Peraí Então, gente Ai, tô com medo de se cair Não é que não, né Aqui eu gravo minha rotina todos os dias, tá Às vezes eu gravo alguma coisa assim Ah, claro, né Todo dia eu lavo louça Às vezes eu gravo louça ou lavando Gravo ou lavando louça Porque é normal eu lavar louça todos os dias Não tem como eu fugir dessa rotina, gente É repetitivo Claro, eu não vou deixar a louça na pia, né Então, eu gravo assim Porque aqui é um canal, gente Onde eu falo da minha vida, assim De casada Porque vocês se inscreveram realmente Pra ver esse tipo de conteúdo Todos os dias É rotina Já fala rotina, gente? Por que a gente fala? Você já sabe por quê? Quando a pessoa fala Que rotina que você tem? Por quê? Porque é uma coisa que você faz Todos os dias repetitivo, entendeu? É... Tem gente que não entende isso Ah, é de rotina, rotina Mas eu falo Quem se inscreve já sabe que é blog Não que eu tô falando que alguém Me falou alguma coisa, gente Mas eu tô explicando Pras pessoas novas que chegam todos os dias Que é o canal de vlog Que o nome já fala Vlog é rotina Todos os dias Então hoje minha rotina vai ser diferente Eu vou sair Né? Eu vou... Primeiro eu vou lá na casa da minha irmã que casou Na casa nova ali dela Que a minha irmã tá limpando, gente Não sou eu que tô limpando a casa Vocês sempre estão me perguntando, né? É minha irmã Que mora com a minha mãe Porque ela precisa bem mais, né? Não que eu não preciso, né, gente? Eu preciso também Mas sim, ela precisa mais do que eu, né? Ela precisa de serviço Então minha irmã, né? Hoje eu preciso pra... Então eu vou ter que ir lá pegar o negócio E depois eu vou lá na minha mãe Depois minha mãe Vou lá no mercado Vou tentar gravar no mercado pra vocês, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir Porque a vergonha é tremenda Eu tenho medo das... Me pega lá Ai, meu Deus O que você tá fazendo? Sei lá, gente Mas hoje eu vou no mercado Comprar frango Eu vou comprar... Nescau Olha aqui A minha amiga, gente Me deu uma dica pra... Pra eu fazer um tripé com o meu pau de selfie E eu amei a ideia dela Gente, ela é genial Ela me ajuda desde o começo do canal É Larda Jaque Ela é maravilhosa É amiga mesmo, sabe? É amiga que ficou mesmo É que eu digo pra vocês Ela sempre tá me dica Quando eu falo Ai, não consigo fazer tal coisa Ela vai lá no WhatsApp e me fala Ela falou pra eu me furar aqui Ela ata Colocar pedrinha Colocar o pau de selfie aqui E ele fica grande Eu vou fazer isso, ó Com a latinha, ó Tá pedindo outra lata Não é, Maria? Ó, gente Coloquei a cortina aqui também na sala, ó Gostaram? Ó Gostei Gostou, Maria? É, ficou lindo, né? Ó, já jogou as botas pro chão Roupa de marido Ih, gente Minha casa da realidade Ai, Rafa Sua casa arrumadinha Você não cansa... Teve uma leitora que falou assim Você não cansa de limpar a casa, não? Gente É meu hobby Minha rotina Eu tenho que limpar a casa Porque eu moro na frente, ó De uma poeira danada Se eu não limpar a minha casa O que que não vira? Minha casa eu limpo Eu amo limpar Eu gosto de viver na... Assim, no ar limpo No ambiente limpo, tá? Ainda mais quando a gente tem um filho, né, gente? Tem que ter limpeza total no chão É isso, gente Vou parar de falar Eu vou arrumar minhas coisas aqui Peraí Pia limpa Né? Troquei o lixinho também Eu amarrei, mas aqui escapou Já que eu vou arrumar, ó Pia limpa Aí, gente Eu limpei minha mesa também Olha o tamanho do limão Que o meu pai trouxe Acho que da onde minha mãe morava, eu acho Olha aqui Que lindo Dá pra fazer limonada todos os dias Natural, né? E, gente Vou falar uma coisa pra vocês É... Pra... Pra frango também Que eu vou usar Por isso que eu trouxe tudo isso Como eu vou comprar frango hoje Então, eu vou usar bastante no frango A Maria tá de bota, ó A Maria Agora eu vou limpar aqui, gente O meu banheiro Vou tirar ele de tinto Ó, eu vou lavar esse aqui Vou lavar com detergente Porque o meu cife Acabou, gente Acabou, ó Aí eu enchi de água Peraí, Maria A Maria, gente Fica no meio Ó, olha a hora que é Meu Deus Tem que andar Ó, tem que andar logo Deus, menino Eu chamei a minha mãe E tem que andar logo Ó O cife Enchi de água Quem faz mais isso? Enquanto eu não comprar outro Não vou tirar ele daqui Daí eu vou passar detergente E vai lá assistir meu vídeo De como funcionar o intestino Que dá super certo Uma dica Gente, acho que a maioria do brasileiro Passa por perrengue às vezes, né? Pra ir no banheiro Então vai lá ver Compartilha no WhatsApp, gente Dá super certo de verdade, tá bom? E é isso Gente, cheguei na casa da minha irmã Tô cuidando da Maria e do João Porque minha irmã Foi fazer um negócio Pegar um negócio pra mim Lá no banco, sabe? Banco não Na elotérica, né? Ah, estão aqui assistindo, ó Maria adora pica pau, gente Olha só que lindo Esse liquidificador da minha irmã, ó A batedeira dela Ó, que chique A panela de arroz Isso aqui é a iFryer Ó, que chique, gente Ah, daí eu vou passar um creme na minha mão Gente, olha quantos cocôs Esse coelho não faz Olha ali Meu Deus Ele tá comendo aqui Aí, gente Não sei Eu não guardo a roupa dela aqui Que ela falou pra mim Não, esse aqui Nem sei se é esse Vamos lá no outro Esse aqui é um quarto de visita Como é que eu dei o quarto dela? Nossa, será que eu tô confundindo? Ah, o quarto dela é esse, gente Ó Não guarda a roupa dela? Ó, gente O espelhão dela Que linda A cortina Ela colocou uma cortina Eu não sei qual lado Ela falou que tem O negócio de me passar na mão Fica aqui Aqui Aqui, gente Ah, gente Minha irmã é bem caprichosa, ó Caprichosíssima Eu vou passar isso aqui na mão Porque minha mão, gente Tá muito rachada Eu tenho que comprar um desse pra mim Vou ver se eu acho no mercado Pra comprar Que Deus me livre Ai Não dá pra viver com a mão assim, não Ó Vou fazer isso aqui, ó Tá vendo? Aí Vou guardar bem guardadinho aqui Deixa eu guardar a roupinha dela Aí Ai, gente Ai, que Ó Eu tenho que comprar uma cama dessa pra mim, gente Ó Tá vendo? Ó Aqui é de Ó A minha cama Só tá por Deus Ó eu lá Ó meu look, gente Ó Vestido Bota porque tá frio É isso Deixa eu achar a porta aqui Não sei Ah, é Tem que mandar um recado pro meu irmão do aspirador Minha irmã tem aspirador, gente Que chique Mas é isso Eu vou Esperar minha irmã chegar Que foi no banco Banco não Que banco que é, gente? Fala errado Lotérica E eu tenho que ir na minha irmã Na minha mãe Me dar um Tá, gente Ó o aspirador da minha irmã Como que é Esse aqui, ó Eu ia dar um pra ela Mas sabe que ela já tinha? Ó Deixa eu ver se aqui é A comidinha dele Vamos ver Ah não A comidinha Não sei de quem Cachorro? Ela fica cachorrinho Então ela coloca Na rua Minha irmã também, gente Usa esse aqui, ó Papel alumínio pra pôr no fogão, ó Tá vendo? Ó Ela coloca Tá vendo? Aí Esse aqui É o negócio que abre o portão Eu clico aqui O portão já abre Né? Aí esse aqui Acho que deve ser do coelho Aí minha irmã Tá lavando roupa Hoje Tá fazendo a faxina Aqui, ó Lavando roupa Minha irmã tá Aqui mora que minha mãe Tá fazendo a faxina Aqui na casa da Ana Nova Ai, gente Tão bonitinho Ver a irmã Caçula casar, né? Ter a casinha dela É muito legal E é isso, gente É isso Quando agora se vê Eu mostrei um pouquinho Das coisas que minha irmã tem A air fryer Mostrei a panela de arroz Mostrei o lixofador Ficou tudo arralado As coisinhas da casa nova Que ela Que ela tem E é isso, gente Gente, lembrando que essa minha irmã aqui Ela não é da congregação Assim, ela não é patizada Ela é testemunha Às vezes ela vai Então ela não é Tá bom? Né, João? O que você tá vendo? E você, Maria? Que esse look chique Olha Eu estou vendo pica-pau Pica-pau? Quer comer banana, Maria? Não, sim Quer? Dá banana Dá uma aqui Deixa eu ver se essa aqui tá madura Não sei Parece tão dura Gente, eu tô no meio da estrada Tô andando Fazendo uma caminhada Gente, quando eu era criança Demorava lá Lá pra baixo Tá vendo? Lá pra baixão mesmo E aí ela brincava nessas descidas ali De rolemã Vocês lembram de rolemã? Então ela brincava Dá uma saudade, sabe? O tempo passa muito rápido Por isso que a gente tem que aproveitar a infância, né? Brincava bastante Gente, vocês viram catando creme na casa da minha irmã? Só pra me passar na mão Mas eu tinha pedido pra ela, tá? Eu não fui invadindo o guarda-roupa dela E catando creme, não Tá bom? Então Eu passei Ai, tô na minha... Ixi Tô nem na metade do caminho Tô Bem distante da casa da minha mãe ainda Mas é bom andar, gente Quando eu ando bastante Vocês veem Fica agoniada aí, né? Mas assim Vou parar aqui um pouquinho Na sombrinha Como me diz a leitora É bom pro coração, né? Gente Quando eu morava lá pra baixo Como eu falei pra vocês Não existia nenhuma dessas casas, assim Sabe? Era tudo mato Então as coisas evoluem, né? A minha mãe morava lá Pra aqueles cantos lá, ó Ó que céu lindo Ai, que dia linda A Maria tá aqui, gente A Maria Ela brincou um pouquinho com meu sobrinho Viu o desenho com ele Gente, a Maria ama, sabe? Brincar com meu sobrinho Eles brigam bastante, sabe? Agora diminuiu bastante também Porque eles brigavam muito mais antes Sabe? Gente, eu tô perto da igreja, ó Eu fui passar no trânsito, gente Quase fui fechada Ai, que raiva Aqui nessa cidade Tá muito movimentada ultimamente, sabe? É pequenininha Mas tá muito movimentada Eu fui passar Uma van dando ré O outro carro vindo atrás de Sabe aquele carro direto Lando na rua Ele faz Divulgação Outras coisas, sabe? E o carro A moto vindo atrás E outros carros vindo atrás, sabe? Tipo assim Eu me senti fechada No meio do trânsito Mas graças a Deus Deu tudo certo Eu passei, né? Estou nesse caminho, gente Ai Coloquei isso aqui pra Maria Se não, o sol tá batendo Tá bom? E Maria, acabamos? Quase chegando Ó, cheguei na Árvore da Vida Gente Quem anda na rua Olhando pro chão Pra ver se conta dinheiro? Eu Comenta aqui Eu Achei que eu tinha achado De cem reais De longe eu vi Nossa, brilhava aquela notinha Nos meus olhos Cheguei de perto Era um plástico Da mesma cor da nota de cem Falei Ah, tá de brincadeira comigo Mas aí é isso, gente Tô suando De tão rápido Que eu tô andando Mas nunca chego Mas a Maria já comeu banana Então fome Ela não tá morrendo de fome, né? Eu ia deixar ela com fome Ó O ônibus tá pegando os alunos Lá na frente Não dá pra ver, né? Mas o ônibus tá pegando ali, ó Mas é isso, gente Fui iludida E minha irmã Se tiver vendo esse vídeo Eu vi a sua parente passando Lá na frente Ela rolou pra Zeus Pra mim Quer ver? Olha lá Ela é lá na frente Acho que ela tá indo trabalhar Ela passou por mim Ó o ônibus Eles vão ver os alunos Eles vão ver o que eu filmando Esses não gritam Mas tem uns alunos que gritam, gente Fala, amor Gente, olha as criancinhas ali, ó Tá vendo? Tá tudo esperando o ônibus Pra ir pra escola Aqui também passa Que legal Tá vendo? Cuidado junto Cheguei, gente Na vovó Peraí Vou fechar esse portão Oi Oi Tá, mamãe Tá, vovózinha Cheguei Como que eu tô? Tô suada Tô crescendo Andamos muito, né, Maria? Vai Cuidado, hein? Pronto Chegamos na sua vovó querida Vamos papar agora, vem Deve cair Vovózinha Olha a minha comida, gente Que delícia Gente, eu passei esse negócio Na minha boca, ó Que eu não trouxe minha escova Eu passei esse aqui, ó Que eu vou lá em cima Entendeu? Aí a Maria tá ali maquiando a vovó De mentirinha Olha lá Ela parou? Não, tá lá, ó Tá maquiando a vovó de mentirinha, ó Ixi, nossa Pera Ó, esquece a passar Tá pegando a make da tia Amanda? Aqui é a minha vovó E é isso, gente Deixa eu ver Aqui é um lugar bom pra fumar É, não Da Ana vai lá em cima Ó, meu cabelo tá sentado assim Ai, gostoso Porque eu tava com toca Por isso Na hora vai tá Tudo arrepiadinho, assim, ó Agora eu vou usar toca, gente Tô brincando Eu não vou soltar meu cabelo Porque, né Eu não quero Ele tá Eu beijando quando eu quero Não dá certo Na rua tá muito calor Eu não beijando muito Não, pode fazer isso Pelo amor de Deus Vai Enfia dentro Faz, né Mamãezinha Peraí Ó a criança que nunca Barrou a boca de batom, ó A Maria Filha, não pode Fazer isso, amor Eu vou fazer a minha maquiagem Ai, sua maquiagem Boneca Ah, tô fazendo a minha maquiagem Tá bom Gente, tô sendo maquiada, ó E onde passa a boca Pra sair, né, moço Como será que a boca suja dessa Para maquiar, mamãe De mentirinha Olha a panela, velha Olha o ferro velho Passando na rua, ó Olha Gente, traz os metais De vocês aí, ó Gente, olha o quanto de maquiagem Que a minha tem Ah, tem mais Você não vai maquiar eu? Vou maquiar Ué, eu não tô vendo eu sendo maquiada Mas tá líquido É lá Mas passa em mim De mentira De mentira Quero borrar a boca não Vai, mentira, vai Faz de conta Que vocês estão me maquiando Hum, display Gente, passei um creme Minha irmã Ele é da Boticária Lili Eu acho Nossa, que creme gostoso Minha mãe tem um perfume Aqui, ó Cadê Vê se eu acho que está aqui Eu estava por aqui, ó Ô, mamãe O perfume Aquele que espremia Está aqui ainda Aquele perfume seu Que espremia Está aqui ainda Aquele da Lili Que faz Gostoso Gente, fui no mercado Fiquei com vergonha de gravar Estou aqui na rua Ó Comprei essas coisas Depois eu mostro pra vocês Vou lá na casa da minha irmã Que aqui casou Falar pra minha irmã Que está limpando lá Que tem um serviço Onde eu fui comer Coxinha E tomar caldo de cana Gente, natural Eu estou vindo de lá agora Aí eu vi um homem falando Que é uma mulher Que trabalhava lá Saiu Então Eu estou indo rapidinho Nando minha irmã Falar pra minha irmã Desse emprego, sabe Serviço pra ela Está precisando demais Né Aí eu vou lá Fiquei com a Maria Comprei a moeda Com a Maria E um traidente pra mim Chego na porta de casa Tem esse aqui Algum vizinho Vem trazer alface Olha que delícia Ai gente, eu amo Agora eu cheguei Põe as coisas tudo padrinha Olha aqui As coisas da Maria Que eu comprei no mercado Filha, deixei Ó Agora eu vou desmantar Esse carrinho Olha o sujeiro que está Gente Não dá Ai Isso é nóis Cheguei em casa Como cansa, né gente Saí lá pra cima Andar É gostoso Porque daí Né, passiona Comi o coxinha Eu fui lá Falar do emprego Lá pra minha irmã Ficou feliz Ela falou que vai lá ver Se Deus quiser Vai dar tudo certo Gente Porque ela precisa Muito, muito Né Aí eu vou mostrar pra vocês Eu compro as coisas no mercado Gente O que precisa, tá Não é eu compro Que eu fiz não O que precisa A gente vai reformar Esse mês Não sei se vai dar Pra gente fazer compra Sabe A gente vai sempre Comprar aos poucos Assim Porque É Tô querendo levar A Maria na pediatra Daí não sei, né Se vai dar Mas na outra cidade Não é barato Entendeu É tudo caro Ah, primeiro Vou mamar, tá Não mamou ainda não Ó, gente Comprei esses chips Que a Maria pediu Banana Eu não gostei Porque a mulher Colocou junto Frango com legume Banana, sabe Não gostei disso Ó a cadeira Maria Vai cair Vai cair Vamos segurando Aí, pronto? Aí, gente Comprei a Nescau A Maria tava pedindo Um bombom Comprei Mas dá só Depois do mamar Eu quero Ah, gente Peraí, Maria Peraí, peraí Aí um frango Asinha de frango Ó, custou Peraí, Maria Peraí Ó, um quilo e pouco Acho que é Tá vendo aqui Oito e vinte É, que mais Preva gelo também Esse alface Algum vizinho Não, filha Algum vizinho deu Ó, não sei quem que deu Vou descobrir mais tarde Tá valendo Ah, mas é lixo Eu acho que é orgânico Esse é orgânico Esse não tem veneno Oi, mamãe Tá sujo Tá sujo? É, tem que lavar alface Dá tchau pro vídeo Tchau Até todos De vista Fala, deixa o like Fala, deixa o like Não pode bater na câmera Deixa o like E aqui no sininho E aqui A TV da México Ih, tá, gente Beijo, ó Passa no canal da Maíra Das duas Maíra Parceria Maíra Lise Maíra Macedo Tá, beijos Até mais Agora eu vou guardar as coisas Vou ver como que tá o canal O vídeo ali O YouTube Que eu quero assistir o YouTube agora